É o príncipe cachorrada, é a gangue porra, vai Pique de atleta jogado de x1, malote no bolso, BMW azul Cara de safado, minha marra de chefe, sei que tu viaja no meu jeito cafajeste Eu gosto desse moleque que soca, que mete, mete cara de puto, bem trajado e o cabelinho, noirem, pivinha Nós tá cheio de desejo no palco, pouco pra ver tudo em pé Imaginando eu de 4, 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 eu de 4 e essa piroca entrando Você tá concentrado, você tá concentrado, você tá concentrado, você tá concentrado, você tá concentrado Pique de atleta jogado de x1, malote no bolso, BMW azul Cara de safado, minha marra de chefe, sei que tu viaja no meu jeito cafajeste Eu gosto desse moleque que soca, que mete, mete cara de puto, bem trajado e o cabelinho, noirem, pivinha Nós tá cheio de desejo no palco, pouco pra ver tudo em pé Imaginando eu de 4, 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 eu de 4 e essa piroca entrando Você tá concentrado, você tá concentrado Tchau, você tá concentrada, fode, 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 fode by